Os vestidos de crochê são peças que combinam tradição e elegância, destacando-se pela sua beleza artesanal e versatilidade. A seguir, destaco alguns aspectos que tornam esses vestidos tão especiais. Artesanato e detalhes Os vestidos de crochê são criados manualmente, ponto a ponto, o que permite um nível de detalhamento e personalização que não é possível em peças produzidas em massa. Cada vestido pode ser único, refletindo o estilo e a habilidade da artesã que o confeccionou. Os padrões podem variar de desenhos simples a intrincados, com detalhes florais, geométricos e outros motivos decorativos. Variedade de fios e cores O crochê oferece uma ampla gama de opções em termos de fios e cores. Desde o algodão leve para um look mais casual e confortável até o fio de seda para um acabamento mais sofisticado, as possibilidades são inúmeras. As cores podem ser escolhidas para combinar com qualquer ocasião, desde tons neutros e pastéis até cores vibrantes e ousadas. Estilo e versatilidade Os vestidos de crochê são extremamente versáteis. Eles podem ser usados em diversas ocasiões, desde um passeio à beira-mar até uma festa elegante. Um vestido de crochê pode ser um vestido de verão arejado ou um vestido de noite glamoroso, dependendo do design e dos acessórios escolhidos. Conforto Feitos de materiais naturais, como algodão e linho, os vestidos de crochê são geralmente muito confortáveis. Eles são respiráveis, permitindo que a pele respire, o que é ideal para climas quentes. Além disso, a natureza flexível do crochê oferece um ajuste confortável ao corpo. Sustentabilidade O crochê é uma técnica sustentável, especialmente quando comparada à produção em massa de roupas. Muitos artesãos usam fios reciclados ou naturais, contribuindo para a moda sustentável. Além disso, o fato de serem feitos à mão significa menos consumo de energia e recursos. Estilo bolchique Os vestidos de crochê são um ícone do estilo bolchique, popularizado nos anos 60 e 70 e que continua em alta. Eles transmitem uma sensação de liberdade, descontração e conexão com a natureza, características essenciais desse estilo. Peças atemporais Os vestidos de crochê são atemporais. Eles nunca saem de moda e podem ser passados de geração em geração. Isso faz deles uma excelente adição ao guarda-roupa, já que podem ser usados por muitos anos. Exemplos populares Vestidos de praia Os vestidos de crochê são especialmente populares como vestidos de praia. Leves e arejados, eles são perfeitos para usar sobre o biquíni. Os designs costumam ser abertos e transparentes, permitindo uma sensação de frescor e liberdade. Vestidos de festa Os vestidos de crochê também podem ser incrivelmente elegantes e sofisticados, adequados para eventos formais. Usando fios metálicos ou decorados com miçangas e lantejoulas, eles podem se tornar verdadeiras obras de arte. Cuidado e manutenção Para manter a beleza de um vestido de crochê, é importante seguir as instruções de lavagem e cuidado. Muitas peças precisam ser lavadas à mão e secas na horizontal para evitar deformações. A beleza dos vestidos de crochê reside na combinação de tradição, habilidade artesanal e versatilidade. Eles oferecem uma estética única que pode ser adaptada a qualquer ocasião, refletindo tanto a personalidade do usuário quanto a riqueza da técnica artesanal. A beleza doクgórrenda A base de decresa A base de çek докумha Para bons os veintrophos E sekarang A base de billÈres